Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer esse tutorial completo dessa maquiagem, né, que é um delineado esfumado. Espero muito que vocês gostem desse tutorial e não esqueçam de deixar um feedback aí nos comentários ou no meu direct pra eu saber o que vocês acharam desse tipo de vídeo, porque eu pretendo postar aqui mais vezes tutoriais de maquiagem e coisas relacionadas. Então, vamos ao vídeo. Vamos começar a maquiagem, então, tudo do zero, vou fazer. Tô aqui com o cabelinho amarrado pra não ficar atrapalhando. Então, vamos lá. Começar limpando a minha pele com essa água micelar aqui, dá bom. Limpa bem todo o rosto e dá mais ênfase nessas partes que são mais oleosas, no meu caso é a zona T, né. Limpou a pele, agora é hora de hidratar. E eu gosto desse hidratante aqui da Nivea. Eu passo ele com a mão mesmo. É bom usar pincel, né, no rosto e tal, mas hoje eu vou usar só as mãos aqui. Depois de espalhar bem o creme, eu vou ficar abanando aqui pra ele secar bem, tá? Cada produto de pele que eu passo eu deixo secar bem antes de vir com o próximo pra não virar uma bagunça. Agora eu vou vir com um pouco desse serum aqui da Ruby Rose, de argila rosa, que eu gosto bastante e ele é bem cheirosinho. Não tem necessidade de passar muito desse serum porque ele é bem líquido, então ele espalha bastante. Agora o primer eu vou usar esse aqui da Ruby Rose também. Eu vou passar só aqui nas áreas onde eu tenho os poros mais dilatados, onde a minha pele fica mais oleosa, né. Que é onde a maquiagem vai saindo primeiro. As bases que eu vou usar hoje vão ser essas daqui, da Mari Maria e da Boca Rosa. Eu vou misturar as duas. A cor da Mari Maria é a beige médium, é a cor que eu uso, deixa eu ver se aparece aqui, ó. Beige médium. A da Boca Rosa que eu vou usar é esta daqui, que ela fica um pouco... Essa daqui fica um pouco clara pra mim, então por isso eu misturo as duas. Junto com a base eu vou misturar um pouco desse iluminador líquido da Bruna Tavares. Pra deixar um efeito bem glow na minha pele, que eu gosto bastante. Eu venho aplicando a base com uma esponjinha úmida. Tô usando o celular como espelho, então tá bem ruim. Meu Deus. Eu sempre deixo a minha sobrancelha por último, porque eu tô gostando de fazer ela bem mais natural. E, meu Deus, parece que eu tô muito branca. Vou reforçar mais um pouco aqui na minha olheira, porque a olheira é muito escura e não tem Cristo que consiga. Vou vir com um pó, selando bem aqui embaixo do meu olho. Onde tem as linhas de expressão, né? Aqui no meio do meu nariz. Agora sim, eu tô parecendo uma palhaça, né? O pó que eu usei foi esse aqui. Agora eu vou vir com esse pó da Vult, da cor 4. Com um pincelzinho e vou vir tirando todo esse excesso do pó banana. Esse pó banana deixa meio esbranquiçado, por isso eu gosto de vir com esse pó da Vult, que é da minha cor, pra não ficar tão, assim, tipo, pá, né? Pronto, cara toda selada. Agora eu vou fazer um contorno. E vou fazer um contorno só em pó, não vou fazer nada cremoso hoje. Tem uma pele, né, mais básica. Eu vou usar esse pó aqui da Mahave, que é o 05. Eu não sou muito fã desse pincel aqui que eu tô usando pra fazer o contorno, porque eu acho que ele deixa meio marcado. Mas é o que eu tenho agora, no momento, então vai ser isso. Agora aqui pro contorno do nariz, vou usar um pincel um pouco menor, esfumar. Agora vamos para o blush. Vou usar esse aqui. Eu não sei a marca, nem nada, porque eu comprei ele em Paraguai faz muito tempo. Eu gosto de bastantinho o blush, assim. Não tá aparecendo que tá tanto aqui, mas... Tá bem rosadinho. Terminei aqui, vou passar essa água termal, porque eu tô sem o fix. Então passa bastantinho, que é pra tirar bem esse efeito de reboco. E abana. Bom, enquanto vai terminando de secar o resto do meu rosto, eu vou aqui fazer minha sobrancelha. Como eu já tinha dito, eu tô deixando ela mais natural, tanto que, né, eu nem tô fazendo ela, dá pra perceber. Não tô nem preenchendo ela na maquiagem, eu só uso essa máscara aqui, tá? Essa é da SP Colors, na cor 02. Venho com essa mascarazinha, penteando a sobrancelha. E além de ir penteando, ela já vai dando uma corzinha. É super prático e eu acho super bom. Inclusive a minha já está acabando. Preciso de outra dessa, porque eu uso demais isso. Eu tenho gostado de deixar a minha sobrancelha, assim, mais bagunçada também. Toda penteadinha pra cima. Secou aqui todo o meu rosto, agora eu vou passar o iluminador. Vou usar esse iluminador em pó da Vult. E eu não sei a cor dele também, porque não tá dizendo aqui, só tá dizendo iluminador. Bom, gente, minha pele tá aqui terminada. Sim, isso pra mim é uma pele básica. Agora eu vou pros olhos, vou tentar fazer aqui esse delineado, esfumado. E vai dar tudo certo também. É que agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Eu estou sem delineador, então eu vou usar essa tinta da Color Make, né? Vou usar um pincel assim, bem fininho, tá? Bem pequeno. Bom, o delineado foi, vamos ver o resto. Com um pincel assim, chanfrado, eu vou vim com uma sombra preta. Pra selar todo o meu delineado, já que eu fiz ele assim, em creme. Agora eu vou vim com uma sombra marrom e um pincelzinho mais fofinho pra tentar esfumar o delineado. Tá indo. Um pincel um pouco maiorzinho. Pois bem, um lado foi. Vou fazer a parte de baixo também, tá? Não vou deixar só assim, quero um olho mais trabalhado. Então eu vou vim com o lápis de olho aqui. Vou descer um pouquinho o lápis pra minha... Aqui embaixo da linha d'água. Esse pincelzinho eu vou vim esfumando igual a gente fez na parte de cima. Bom, o olho foi, né? Agora segura aí que eu vou tentar fazer o outro o mais parecido possível e eu já volto. Voltei, consegui, olha. Bem parecido, né? Agora os cílios que eu vou usar são esses aqui, da Miss Frande, que eles são maravilhosos. Eles são enormes, gigantes, tipo, realmente enormes. Muito cheios. E ele é maravilhoso demais, vocês vão ver. Vou fazer aquele truque das blogueiras, vai demorar só um segundo. E esse é o resultado, gente, ó. Os cílios é enorme mesmo, né? Tanto que ele até praticamente cobre toda a minha maquiagem, mas tudo bem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não deixa de curtir o post e faz um comentário também, compartilha. Isso é bem importante pra divulgação do meu trabalho, tá bom? Então, é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.